Precisa de um vídeo para o seu negócio, sua marca, seu evento? Acesse www.produzvideo.com O fracasso está presente em nossa vida, em seus mais variados aspectos. É preciso discernimento para reconhecer o fracasso, coragem para assumi-lo e divulgá-lo e sabedoria para aprender com ele. O fracasso anda de mãos dadas com sucesso. Portanto, o fracasso faz parte do nosso processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. O fracasso é uma condição da vida. Não saber lidar com o fracasso ou falhar é suprimir e não retirar vantagem desse processo natural de aprendizagem. Usualmente, o fracasso torna-se destrutivo sempre que o interpretamos como um ataque ao nosso ego, quando nos sentimos diminuídos, frustrados ou sem valor. Ninguém gosta ou quer falhar, mas fracassar é algo inevitável no caminho para o sucesso. Só não falha quem não se propõe a desafios. Só não falha quem não tem desejos, nem expectativas. Não existe essa coisa de falhar ou errar. Isso é uma ilusão. Aquilo que existe são resultados que decorrem das nossas ações, que por vezes não surtem naquilo que pretendemos. Devemos fazer esse processo tantas vezes quanto necessário até sermos bem-sucedidos. A persistência é uma virtude que decorre das falhas e erros que cometemos. O tempo é precioso, por isso caso venha a falhar, é bom que venha a falhar depressa. Por quê? Porque irá permitir que aprenda mais rápido e que melhore também mais rápido. Irá fazer com que se prepare para o grande momento. Não ande para trás. Não espere até sentir que tudo está na perfeição. Quando você permitir a si mesmo sair da sua zona de conforto, você vai crescer muito. Isso não é fácil de aplicar, mas é algo que devemos nos esforçar para fazer de vez em quando. Abrace a falha, o fracasso e abandone o medo. Mais que um vírus é a ansiedade, depressão, ausência de sanidade mental, emocional e espiritual em tempo de caos. A procrastinação, falta de foco e total colapso nos relacionamentos e nas finanças. Eu tenho a solução para lhe ajudar nesses dias de quarentena. Nosso programa completo. Metamorfose em 21 dias avançado. O diamante das realizações. De R$ 897,00 por R$ 97,00 e ainda parcelado no cartão. Adquira agora. Links na descrição.